Buzineiro, olha o HB20 aqui, ó, showzaço, né, meu? Instalamos aqui a buzina marítima dupla, você já conhece aquele som esperto, forte, de longo alcance, potente, que tira o sonequinha, faz celular voar e você feliz da vida no trânsito. Buzinando por aí, vai! Jesus amado, cara, é isso aí, ó. Buzina boa é aqui, ó, vem seu buzineiro.